Fala aí galerinha do YouTube, pessoal que acompanha nossos vídeos aí pessoal, beleza? Hoje eu tô aqui pra mostrar uma coisa pra vocês que vai ajudar muita gente, mas vai ajudar muita gente mesmo. Depois que saiu essas telhas, depois que tirou o amianto da telha, a gente tá tendo muito problema de vazamento. As telhas trincam assim, ó, tá? E aí o que acontece? Toma ele vazamento, ou seja, problema. As telhas estão encharcando d'água, tem vários tipos de telha no mercado e tá acontecendo de tudo, né? E aí o pessoal tem reclamado muito, vou ensinar pra vocês agora o que você tem que fazer pra acabar com o vazamento da sua telha. A pessoa me pergunta muito isso. Bom, eu vou usar esse compressor aqui, ó, da Enrio, tá pessoal? Compressorzão, show de bola. E vou mostrar pra você o produto. Pode ser passado no pincel também, quem não tiver compressor, você pode passar do pincel, tá? Por que que eu vou usar aqui a pistola? Porque a pistola, pulverizando, gasta muito menos, tá? Você vai usar esse produto aqui, Rebotec líquido, tá? Aqui, ó, tá dizendo o seguinte, ó. Rendimento do produto, 5 litros, 2 de mão, aplicada com pincel ou brocha, 30 metros, aplicada com a pistola, 50 metros, tá? Então assim, pra render bastante, você vai aplicar aí, você vai aplicar... Pra render bastante, bastante, você tem que aplicar ele com... Preste o óculos, ó, professor. Você tem que aplicar com a pistola. Se você quiser ter um bom rendimento, tá? Se você quiser ter um bom rendimento, basta você aplicar aí com a pistola, beleza? Bom, aqui, ó. Aqui já tá pronto. Deixa eu só... Deixa eu só pegar o óculos aqui por segurança, né? Pra não cair no meu olho, tá? Bom, pessoal, como é que funciona a aplicação do Rebotec líquido, tá? Você tem que aplicar as duas de mãos, tem que esperar pelo menos 30 minutinhos, tá? Outra coisa que eu vou falar, vou deixar na descrição onde você comprar aqui no Rio, tá? No Rio de Janeiro você encontra a Rebotec líquido na Marisol Madeiras. Lá você encontra o Rebotec líquido. Marisol Madeiras fica em Campo Grande. Vou deixar o endereço e pra o pessoal que é de fora do Rio, tá? Eu vou deixar aí o site do Mercado Livre, tá bom? Você aplicou a primeira de mão, tá? Espera mais 30 minutos e aí, agora eu vou pular o vídeo e vou mostrar pra você, vou jogar água, vou mostrar pra você ela seca. Qual o resultado que fica seco, tá bom, pessoal? E aí, ó, o resultado é esse aqui, ó. Essa daqui, ó, não tem o produto. Tá vendo? Essa não tem o produto. E essa aqui, ó, tem o produto. Olha aí. Olha a diferença. Ó. Ou seja, sua telha pode molhar à vontade, tá? Que esse aí, ó, vai ser o resultado dela, ó. Tá conseguindo filmar legal, filho? Aqui, pessoal, ó. Ó. Acende a luz aí fora, hein, Mestre? Tá vendo? Bom, pessoal, quanto tempo que dura o Rebotec líquido numa telha, tá? Se ela tiver limpinha, novinha. É, se ela tiver novinha, 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 tá? E limpinha, tiver um dia de sol quente, cara, é praticamente pra vida toda, porque não tem como tirar o Rebotec de dentro dela. Se ela for velha, se for uma telha velha, você espera passar dois anos pra ver se precisa reaplicar de novo. Pode ser que precise, pode ser que não, tá? Por causa da sujeira, alguma coisa assim. Mas se ela for nova, é praticamente a vida toda. Então, vale a pena. Vocês podem ver que eu esperei bastante tempo pra fazer esse vídeo pra vocês, tá bom? Bom, eu só queria pedir que vocês não se esquecessem de se inscrever no canal, deixar o seu like aí, tá? Pra ajudar e faz o seu comentário aí que eu respondo pra vocês, tá? Lembrando que o pessoal daqui do Rio pode comprar na Marisol Madeiras, tá, pessoal? Em Campo Grande. Vou deixar o endereço tudo pra você aí, com quem você deve falar. Procura lá a Ivete lá, que é a vendedora da minha confiança. Ela vai te atender muito bem. Se você chegar lá falando que veio do Pulo do Gato, o pessoal da Marisol Madeiras vai atender você muito bem, tá? A minha vendedora de confiança lá é a Ivete. Beleza, pessoal? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Se inscreve no nosso canal aí, dá uma moral, deixa o seu like. Tamo junto e misturado. Pode fazer isso aí, que você não vai ter mais problema de vazamento na sua telha. Beleza? Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto